E tem bomba no futebol brasileiro, Dudu acaba de trocar o Palmeiras pelo Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores e as cifras dessa negociação que ninguém esperava. Bora falar também sobre a chance de uma reviravolta em relação ao futuro de Flora. O menino de só 10 anos de idade que pertencia ao Corinthians e teve um acordo fechado de forma verbal com o Palmeiras nos últimos dias. Preciso te atualizar também sobre Tiago Mendes. O volante visitou o São Paulo, conversou com o Zubildia e eu vou te contar o que falta para que ele possa avançar nas tratativas com o Tricolor. Para fechar, tem ainda informação importante do Flamengo. Flamengo e Prefeitura do Rio vão criar uma estratégia para tentar tirar o terreno que hoje pertence à Caixa e onde deve ser construído no futuro não tão distante o Estádio Rubro Negro. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. É super importante que você se junte a quase 1 milhão e 400 mil pessoas inscritas por aqui, beleza? Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xbet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Vou colocar na tela todos os jogos dessa rodada do Brasileiro com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Nesse sábado tem Red Bull Bragantino e Juventude, vou de vitória do time de Bragança. Tem também Fluminense e Atlético Goianense, vou de Flu. Já no domingo, vou de empate para Atlético Paranaense e Flamengo, além de Corinthians e São Paulo. No confronto entre vitória internacional, vou de empate ou vitória do Inter. Mais um empate agora entre Vasco e Cruzeiro, outro empate para Criciúma e Bahia, mais um empate para Cuiabá e Fortaleza. Para fechar, imagina a vitória do Grêmio contra o Botafogo para você fazer sua fezinha. Na 1xbet é super simples, estou deixando o link no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro e utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar com uma notícia que vem de Minas Gerais. Ainda não é sobre o Dudu. É que o América Mineiro anunciou nesse sábado a chegada de Cleberson, campeão do mundo com a seleção brasileira. Volante que se aposentou. Ele vai ser o novo diretor técnico do clube trabalhando ao lado do Fred Cascardo, que é o diretor executivo de futebol. Essa vaga estava desocupada desde que o Alexandre Matos decidiu trocar o América para ser o homem forte do futebol do Cruzeiro. América que briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. É inclusive um dos favoritos a ficar entre os quatro melhores. Bora falar agora sobre o Flamengo, que vai se reunir com o prefeito Eduardo Paes. No início da próxima semana a ideia é tentar estabelecer planos para que o Flamengo possa comprar o terreno no gasômetro. Só para vocês entenderem a questão. O Flamengo ofereceu 250 milhões de reais no espaço que pertence à Caixa. Essa região central é onde o Flamengo escolheu para a construção do seu estádio. A Caixa vem batendo na tecla de que o terreno vale 400 milhões de reais. E o prefeito do Rio se juntou ao Flamengo para tentar obrigar a Caixa a fazer negócio. Se fazendo valer de um levantamento que aponta que esse terreno vale 236 milhões de reais. A justificativa do prefeito do Rio de Janeiro é de que para a cidade do Rio a construção de mais um estádio do Flamengo seria extremamente importante. Atrairia turistas, geraria mais dinheiro, enfim. E é por conta disso que o prefeito do Rio tem trabalhado insistentemente para que esse projeto saia do papel. Vale a lembrança de que o Eduardo Paes é torcedor do Vasco. Pois bem, duas semanas atrás o prefeito do Rio estabeleceu um prazo para que a Caixa dissesse sim ou não em relação a essa proposta de 250 milhões. Mas, se a resposta fosse não, a prefeitura sinalizaria com a possibilidade de desapropriar o terreno da Caixa para no momento seguinte vendê-lo ao Flamengo. A Caixa não se posicionou e essa reunião, possivelmente na segunda, entre o prefeito e os dirigentes do Flamengo, vai tentar encontrar caminhos. O que eles vão fazer? Vão para a ideia de desapropriar mesmo? Enfim, prometo ficar de olho e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre Tiago Mendes. O volante de 32 anos de idade, que já passou pelo São Paulo e tem conversas avançadas para voltar ao tricolor. Nessa sexta ele se reuniu com dirigentes do São Paulo. Nesse sábado foi com a esposa ao centro de treinamento e conversou longamente com o Luiz Zubeldia. A ideia é que o técnico argentino entendesse um pouquinho do que pensa o Tiago Mendes nesse momento e mais do que isso. Para que o argentino também explicasse o que busca em relação a um volante que ele tenta contratar para metade do ano. A conversa foi positiva e a partir de agora o trabalho vai se concentrar em Paulo Ptombeira, que é o representante do Tiago Mendes. Ele vai ao Catar para tentar convencer os dirigentes do Al Rayan e também da Liga Catar de que um negócio com o São Paulo pode ser melhor. Vale a lembrança de que o Ptombeira tem excelente trânsito com os dirigentes da Liga Catar. Foi ele, por exemplo, quem levou o Roger Guedes, o Gabriel Pereira, o Tiago Mendes, entre outros jogadores. O Tiago tem só mais 10 meses de contrato no Al Rayan, um dos maiores salários, 2 milhões e 300 mil reais por mês, e não tem performado como se imaginava, situação, por exemplo, bem diferente da do Roger Guedes, que é o grande destaque da competição. Diante desse cenário e talvez obtendo uma proposta, uma cifra inferior aos 4 milhões e meio de euros que o Al Rayan pagou para tirá-lo do Leão, pode haver negócios entre São Paulo e o Tiago Mendes, a coisa deu uma bela avançada. Bora falar agora sobre a chance de reviravolta em relação à Flora. Você certamente leu, ouviu ou assistiu a qualquer reportagem sobre esse menino de 10 anos de idade que jogava futsal no Corinthians e encantava a todos com uma série de vídeos que viralizavam. Ele fechou um acordo verbal com o Palmeiras para se mudar para o Verdão no campo e no salão. Só que o tempo passou, o Palmeiras ainda não o apresentou, e eu recebi uma informação de um dirigente do Corinthians nessa sexta-feira de que o Flora tem feito esforços junto aos pais para permanecer no Corinthians. Negociação é tratada como super difícil dentro do timão, até porque os pais preferem levá-lo hoje para o Palmeiras, condições financeiras excelentes. O Verdão ofereceu 200 mil reais de luvas, além de uma ajuda de custo de 18 mil reais mensais. O Corinthians alega não ter capacidade financeira para fazer um movimento desse tamanho. Aí, isso aconteceu na sexta-feira, nesse sábado, fui ver o Instagram do Flora e percebi que ele mudou a foto do seu perfil, a conta do Flora, que ultimamente tinha uma imagem dele de uma camisa qualquer, ele voltou a estampar na imagem do Instagram a imagem dele com a camisa do Corinthians, reforçando aquilo que eu havia ouvido de um dirigente do Corinthians nessa sexta-feira. Perguntei para esse dirigente, vocês acertaram a permanência do Flora? E a resposta foi não. O negócio segue sendo bastante complicado, mas ainda indefinido. Também conversei com o dirigente do Palmeiras. Essa pessoa do Palmeiras afirmou que o Flora ainda não se apresentou, que o negócio corre risco, até porque o Corinthians tenta demover o menino da ideia de se mudar para o Palmeiras, e o Santos tenta atravessar o negócio, oferecendo um caminhão de dinheiro. A definição deve acontecer nos próximos dias, mas há muito cuidado dos dois lados, até por se tratar de um menino de só 10 anos de idade, que pode sofrer consequências, ameaças, xingamentos de pessoas, torcedores do Corinthians ou outros clubes. Prometo que eu vou ficar de olho nessa história, mas hoje já não é tão impossível imaginar que o Flora desista do acordo verbal com o Palmeiras para continuar no timão. E você, o que pensa sobre essa história? Use espaço para comentário e já deixa a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo com a grande bomba do sábado, uma das maiores dos últimos tempos. Cruzeiro anunciou há instantes a chegada de Dudu, atacante de 32 anos de idade e maior ídolo do torcedor do Palmeiras nos últimos anos. O acordo está sacramentado, falta apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato, que deve acontecer nos primeiros dias da próxima semana, assim que o Dudu desembarcar em Belo Horizonte. Posso contar para vocês de forma exclusiva que a operação vai custar o Cruzeiro 3 milhões de dólares ou 16 milhões de reais que serão pagos ao longo de 3 anos. Dudu vai assinar um contrato com o Cruzeiro de 3 temporadas e vai receber um salário um pouco inferior ao seu atual no Palmeiras, onde ganha 2 milhões e 100 mil. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, por que o Dudu aceitou ganhar menos no Cruzeiro se ele é ídolo no Palmeiras? Existem alguns motivos. Primeiro, Dudu anda enxateado, irritado, incomodado com o comportamento dos dirigentes do Palmeiras, desde a final do Campeonato Paulista eu já havia contado para vocês o incômodo dele por ter sido barrado na festa do título do Paulistão. Além disso, a relação entre Dudu e Abel Ferreira nunca foi das melhores, mas sobre o salário. Ele vai ganhar um pouco menos no Cruzeiro, mas vai ter a garantia de 3 anos de contrato. Enquanto no Palmeiras ele tinha mais um ano e meio garantido, esse contrato poderia ser estendido por mais um ano, desde que ele disputasse na próxima temporada mais 50% dos jogos. Para completar, no Cruzeiro ele ouviu que vai ser o grande protagonista, vai ser o grande cara do time. De um projeto bastante audacioso, o Pedrinho BH já gastou mais de 140 milhões de reais com 7 contratações. São 6 certas e uma sétima a caminho à chegada do Matheus Henrique. Bora aos nomes. Já estão confirmados como reforços do Cruzeiro para 10 de julho. O goleiro Cássio, o centroavante Caio Jorge, o atacante Lautaro Dias, o volante paraguaio Peralta, que estava no Serro Portenho, além do zagueiro do Ceará, o Jonathan. O Dudu também já está fechado, já foi até anunciado de forma oficial um grande chapéu do Alexandre Matos. E aí até vale uma curiosidade, o Matos estreia no Palmeiras dando um chapéu no Corinthians e no São Paulo ao contratar o Dudu. E o Dudu encerra sua passagem no Palmeiras, assim como chegou com o chapéu do Alexandre Matos na concorrência, ninguém nunca havia especulado sobre a possibilidade de ele se mudar para o Cruzeiro. Falei para vocês que o Dudu estava chateado, que tinha interesse do Atlético-Paraense, mas em relação ao Cruzeiro não sabia de nada. Contei sobre os seis reforços já confirmados no Cruzeiro, certo? O Matheus Henrique, volante do Sassuolo, já disse sim à proposta do Cruzeiro e a Raposa tentar avançar para fechar a compra do atleta junto ao Sassuolo. Existe otimismo de que essa operação possa ser completada ou concretizada nos próximos dias, com o Matheus Henrique se tornando o sétimo reforço. Vale a lembrança também de que o Cruzeiro já fechou as compras do João Marcelo, zagueiro, e também do Matheus Pereira, meio atacante, o craque do time, camisa 10. Ambos estavam emprestados até metade do ano. O zagueiro emprestado pelo Porto, o Matheus Pereira emprestado pelo Al-Ilau. Diante desse cenário, já dá para imaginar o Cruzeiro pensando e sonhando grande. O clube acaba de contratar o maior ídolo da história recente do Corinthians, o Cássio, e o maior ídolo da história recente do Palmeiras, o Dudu. A folha salarial, que era de apenas 12 milhões de reais por mês, vai subir para pelo menos 17 milhões de reais na metade do ano e a projeção é de que em 2025 ela passe a ter 20 milhões de reais mensais. Tudo graças à grana que Pedrinho BH ou Pedro Lourenço está aportando, um novo dono da SAF do Cruzeiro, chegou para investir pesado, ele quer ver seu time campeão. E você, o que pensa sobre esses reforços do Cruzeiro? Use espaço para o comentário. Esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau!